E aí galera do meu canal do Youtube, estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Uma Jeep Renegade PCD 2018, deixa eu ligar aqui o carro para mostrar para vocês o funcionamento A gente instalou os comandos de som no volante, tomada USB, originalzinho, pode ver que a iluminação está funcionando Vou até baixar a intensidade aqui, a intensidade funcionando perfeitamente também Aqui dentro também, do console, pode ver que os LEDs estão acesos aqui O carro está escuro, mas dá para ver que tem um LED aceso aqui dentro Que é a tomada USB também Mopar, original Central Multimídia Winca S200, a gente instalou, uma ótima multimídia Funciona perfeitinho o acabamento, fica perfeito aqui Deixa eu dar uma ligadinha aqui, dá até para ver um pouco melhor Está vendo? A moldura, tudo bonitinho, original O legal desse carro é isso, você fazer tudo no padrão original Aqui em cima, nesse vãozinho aqui, vem um microfone original do Bluetooth Aí a gente coloca aqui, o microfone da multimídia Que aí funciona bem legal, porque fica no sisteminha original aqui Nesse vãozinho aqui, que todos os carros tem Do Bluetooth Os comandos de som funcionando tudo Volume mais, menos Source, que é o do meio A bolinha do meio, do comando Olha lá, funciona todas as funções que o rádio tem A multimídia, né Aqui, rádio para frente Rádio para trás Mute Telefone Viva a voz Olha lá, pode ver que já foi lá para o Google Assistente, né Ou assim para quebrar a luz Ok Google Ele já vai lá para o Google Assistente, está vendo? Automático Aqui está sem login, né Quando você colocar o login, você consegue acessar a agenda, mapa Tudo pelo comando de voz Aqui desliga o telefone Tudo perfeitinho funcionando E é isso aí, galera Vou mostrar aqui também mais uma coisinha que foi feita, né Esse volante aqui Era da Fiat Toro Não o volante Porque o volante a gente já aproveitou tudo desse carro A única coisa que a gente já aproveitou da Fiat Toro Foi esses comandinhos, esses três botões aqui E os comandinhos de trás com pedal shift Que eu vou mostrar aqui para vocês também Olha lá Olha lá Marcha para frente Parou, né Pode ver que está apitando Não passa da segunda porque o carro está parado E aqui Reduz Olha lá Vou apertar aqui de novo Segunda Primeira Segunda Primeira Tudo perfeitinho funcionando Já venho mostrando Acho que está até meio cansativo, né Para quem assiste meus vídeos aí da Jeep Mas eu gosto de explicar porque às vezes as pessoas têm dúvida E eu não tenho tempo assim para poder ficar toda hora respondendo nas perguntas que tem aí no YouTube Até peço desculpa Porque o pessoal sempre está postando, elogiando o meu serviço Mas nosso tempo é curto A gente fala com muita gente E mesmo assim o muito que a gente fala ainda é pouco Não consegue atender todo mundo e no mesmo dia Então Nos vídeos eu procuro tirar todas as dúvidas assim Para já querendo ou não facilitar para a pessoa saber o que vai fazer O que é feito no serviço Não perde, que nem eu falo, não perde a garantia Não descasca fio É tudo plug play Não tem nada que mexe na fiação do carro Então isso pode ficar tranquilo Que todos os carros que eu estou fazendo aí Inclusive ontem eu fiz um sem placa ainda Esse aqui está com 1.205 km rodado Olha lá Um carro praticamente zero ainda E tudo certinho Funcionando bem legal E é isso aí galera Um forte abraço a todos aí E o que precisar Todos chamam o telefone da loja Fixo WhatsApp Que a gente puder ajudar A gente está à disposição A gente está à disposição aí Beleza galera Um forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo Valeu